Bom dia, pessoal! Vocês já conhecem o meu apartamento, né? Então hoje eu convido vocês novamente para vir ao meu apartamento, mas hoje para um churrasquinho bem brasileirinho que a gente está fazendo aqui hoje, tomando um chimarrãozinho, que o pessoal está perguntando sobre o chimarrão, mas eu vou fazer um vídeo contando, principalmente para os portugueses e portuguesas que perguntam sobre o chimarrão que não conhecem. Mas hoje a gente está fazendo um churrasquinho aqui, tem maionese de batata, aquela maionese que a gente faz lá no Brasil. Churrasquinho aqui já está estralando. Churrasquinho para dois é pequeno, né? Batata doce assada na lareira e aqui eu fiz para o café da tarde um bolo de um bolo fitness, que é de aveia, mel e banana, banana com casca e tudo. Então é bem fitness, apesar de que o resto aqui não é tão fitness, mas fica aí ó, tenha um bom domingo, todos vocês.